O líder do PSOE, Pedro Sanches, comunicou nesta quarta-feira ao presidente do governo interino e candidato do PP, Mariano Rajoy, que os socialistas vão votar contra se ele tentar a reeleição. Sanches fechou nesta quarta rodada de contatos que Rajoy manteve com os diferentes partidos para sondar possíveis apoios à sua escolha como chefe do governo, embora até agora não tenha conseguido nenhum. Em entrevista coletiva após o encontro, o líder socialista pediu que Rajoy abra uma negociação séria para conseguir apoios suficientes e um governo estável, mas disse que entre os aliados potenciais não estão os socialistas, que contam com 85 deputados na Câmara Baixa. O PP ganhou as eleições no dia 26 de junho com 137 cadeiras, mas não são suficientes para governar, por isso é que é preciso um pacto com outros partidos. O PSOE tenta evitar as pressões que se centram no partido para que facilite o governo de Rajoy, depois que os liberais dos Ciudadanos, o partido mais próximo ideologicamente do PP, anunciou que votaria contra Rajoy na primeira votação e se absteria na segunda. Para ser eleito presidente do governo na Espanha, o candidato deve contar com a maioria absoluta do Congresso, 176 cadeiras na primeira votação e a maioria simples na segunda. Obrigada. Obrigada. Obrigada.